Música Uma alternativa de baixo custo, a Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade UNG oferece atendimento para animais de pequeno, médio e grande portes. Veja na reportagem. O Hospital Veterinário da UNG realiza consultas nas áreas de clínica médica e cirúrgica para todos os portes de animais. Tanto as consultas como os procedimentos cirúrgicos têm preços abaixo do mercado. O valor é baseado no preço de custo e esse dinheiro é revertido para o hospital, para a compra de materiais, para a compra de equipamentos e também para a própria manutenção do hospital, funcionários e tudo. Mas assim, tudo é revertido porque a gente tem que comprar. E para a gente poder continuar oferecendo o serviço, então a gente faz essa cobrança, mas num valor que seja mais acessível à população. Os interessados em utilizar o hospital devem agendar a consulta com antecedência, pessoalmente ou pelo telefone. Os casos emergenciais são avaliados pela equipe de atendimento. O trabalho é realizado por profissionais formados, que cursam pós-graduação na universidade, auxiliados por estagiários de veterinária. O aprimoramento para um recém-formado é de extrema importância, para a gente ter o convívio, o contato não só com os animais, os nossos pacientes, mas também com os proprietários. A forma de abordar, como a gente conversa e também é bem importante para a forma de aprendizado, para a gente evoluir na nossa escala de aprendizado, tanto do atendimento quanto dos procedimentos cirúrgicos. Caroline Pedroso, que adotou uma cachorrinha há pouco mais de um ano, decidiu usar o serviço do hospital. Ela está com um carocinho na costela e a gente ficou preocupado com o que poderia ser. E por aqui ser um hospital bom, ter um ótimo atendimento, bons profissionais, eu não tenho o que reclamar. E os preços são bem acessíveis para a gente, porque às vezes você vai no veterinário e é um valor muito absurdo, que não dá para você pagar. Aí a gente resolveu trazer ela aqui. Nos casos de animais de grande porte, é preciso ligar e verificar se há vagas disponíveis para internação. E quem agendar o atendimento ainda corre o risco de ser recebido pela vaca morena. O hospital veterinário da UNG funciona das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite no Campus Guarulhos Dutra.